E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje é dia de se estressar. É, hoje é dia de se estressar, por quê? Porque eu decidi, né, vamos se estressar hoje no joguinho aqui. Mas tudo bem, acho que não vai ter problema, né, acho que vocês até gostam de quando eu me estresso. Mas enfim, hoje estamos aqui, yep, estamos aqui num vídeo muito especial que é de Skywars, que faz tempo que eu não trago, então já vai metendo like, deixa muito like nesse vídeo aqui, que aí eu vou saber que vocês estão curtindo o vídeo, beleza? E também outra coisa, cara, mano, tem três links aí na descrição do vídeo. O primeiro é meu Instagram, me segue lá porque eu tô postando fortinhos lá também no meu InstaStory. E o segundo link é o meu canal de vlog, sim, eu tenho canal de vlog, então vai aí que tá na descrição do vídeo. Vai sair um vlog hoje mesmo, hein, mano, então vai lá ver. O terceiro link é o meu canal de live stream, semana que vem vai ter live lá no canal, é isso aí. Então vamos pro vídeo agora que vai tá massa de coelhinho, gente, coelhinho. Então beleza, galera de peones, vamos Skywars no modo insano pra mostrar... Pra mostrar quem é que joga... Pra mostrar... Pelo amor de Deus, pra mostrar quem é que joga, porque estuquinhos extremel não saber jogar é outra coisa, mas eu... Me poupa, me chama de fruto e me poupa. Já falei pra vocês, vou colocar o óculos aqui porque eu tô bravo. Vou colocar o óculos aqui porque eu tô bravo, mano. Pensa num cara bravo. Pensa num cara bravo, sou eu. Pronto, sou eu, velho. O cara mais bravo do YouTube, o cara que dá rage no YouTube e tá nem aí pro FriendFamily. Sou eu, eu mesmo, cara. E se você não gosta, fazer o quê, né? O pai te ama ainda, o pai continua te amando, tá? Mas tudo bem, não se acostuma não, hein, filho. Mas vamos que vamos aqui no videozinho de Skywars, mano. Porque hoje eu vou arrebentar a boca do balão, né? O famoso boca de... Olha lá, olha lá. O que que é aquilo? Alguém me explica? O que que é aquilo lá? Por favor, alguém? Ô, meu querido, o cara morreu, hein? O cara... Ai, não morreu, não? Bicho safado. Ele tá pegando. Bicho sem vergonha, vocês viram, mano? Ele pulou ali, ó. Vou pular ali também, ó. Vai ser pra que ele morreu, hein, velho? Aqui. Só tinha XP ali, velho. Que isso, gente? Eu tinha XP, meu. Só XP. Beleza. Ah, tranquilo, né? Os caras estão aqui de boa, estão lutando aqui, ó. Vou já jogar isso aqui, tá ligando? Tá ligando, meu... Nossa! Nossa! Mas esse maluco tá bravo, né? Filho da mãe, seu... Por que não serão de gostoso? Não gosto. Já fico meio ofendido. Já fico meio estressado assim. E, galera, comente o que vocês acham desse quadradinho com o meu nome e com esse bichinho aqui. Oh, esse é bonitinho. Vocês poderiam dar o nome pra ele, né? Sei lá, Antônio, alguma coisa assim. Antônio é legal, o nome Antônio é legal. Não precisa mais pôr nome, Antônio vai ser o nome dele. Por quê? Porque eu quero... Beleza, meu irmão? Enfim, vamos lá, né? Vamos jogar um Sky Wars aqui. E, galera, não se esqueça, mano. Deixa o seu like aí pra saber que vocês estão gostando do vídeo, cara. Não adianta nada você assistir o vídeo. Quer dizer, adianta. Eu gosto que vocês assistam o vídeo. Mas o que é mais importante também, galera, é vocês deixarem o like. Tá? Deixarem muito like aí no vídeo. Porque aí eu vou saber que vocês estão querendo mais vídeos. Assim, com o Soluço, sabe? Ah, mas aí o Stux não tá sabendo lidar com as... Com as coisas daqui desse mundo, né? Ah, beleza. Ai! Ah, mas aí tá sem som agora, né? Agora diminuiu. O que é esse cara ali, ó? Não tem nada a ver com a história do maluco. Opa! E aí, tigrão? Opa, filho. Não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Não vem, senão eu vou me estressar. Tá? Não vem, não. Por favor. Ah lá. Ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, ah lá, ah lá. Ih, ih, ih. Eu vou em alguém, mano. Eu vou em alguém, mano. Eu tô bravo. Eu tô bravo. Eu tô bravo. Ai, meu Deus, eu vou dar o fora daqui, Sussu. Vou dar o fora daqui. Ah lá, lá, lá. Ah lá, lá, lá. Ah lá, lá, lá. Ah lá, lá, lá. Ai, ai, é bravo Ai, tá bravo, ai, tem mais gente aqui Eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ai, gostoso, ai, corre, corre Ai, pulei Meu Deus do céu Tá ligado, meu irmão É Hardcore Meu Deus, quase morri Fiquei um pouquinho com medo, fiquei um pouquinho com medo, talvez Oxi O cara colocou O cara colocou ali na escada, como é que eu subo daí? Tá, beleza, né? Beleza, né? Opa, meu tigão Tudo bem contigo, mano? Ai, meu Deus, oxi, eu voltei, sou hacker Ah, não, que isso? Você tá vendo que era aquilo ali? Então vocês tá, vocês Não vou falar nada Não vou falar nada Eu não vou falar nada porque depois vão pensar Não, o Stuck está chorando pra um hack O Stuckzinho Os Extremelz Está chorando pra um hack Tô mesmo Tô mesmo Na verdade, não tô não, hein, cara Não tô não, eu não tô chorando pra hack, não Aquilo ali era hack Mano, eu vou colocar esse frog aqui Eu vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Vem, vem uma espada aqui, ó Alguém me explica o porquê que aconteceu aquilo ali? Eu joguei no chão e não aconteceu nada Alguém me explica Só uma explicação Bem básica Só Cara, como eu me estressa com essas coisas Pega na minha chulepinha e vai embora Some da minha vida e toma rumo Não sei o que eu tô fazendo da minha Ah, não Coloquei o kit Ah, não Isso aí você tá Não, aí tu Tu trolou o game, né, velho Não, trolou o game Trolou o game Stuckzinhos trolou o game, galera Não, não, não Stucks Não, Stucks acabou de ferrar o game aqui Tá Será que eu consigo pular? Ai, não consigo Tô gostoso hoje Hoje eu tô uma delicinha, velho Hoje eu tô uma delicinha Aqui, ó Subindo sempre precisa pular, ó Olha como ele vai Olha como essa chulepinha vai Olha como ele vai Olha como ele Olha como esse sapinha ninja Olha Olha que gostoso Ah, é XP Nossa, que legal, hein Vim até aqui Oxi Vim até aqui pra ganhar XP Não é uma maravilha? Vocês não gostam quando Não, peraí Deixa eu fazer uma coisa bem simples aqui Ah, não Beleza Eu ia me matar Eu ia me matar, tá, galera Eu ia me matar Eu juro pra vocês que eu ia me matar Mas eu pensei assim Bom, será que dá tempo ainda de Ai, meu Deus do céu Quanta gente aqui Ai, bebê Tá Não faz isso Faz mal pro bebê Faz mal pro Olha Vai embora Vai embora Ai, como é que eu morro? Como é que eu Mano Olha só Eu não entendo Ai, eu odeio esse mapa Não, na moral Na moral Na moral Quem é que gosta desse mapa? Eu duvido alguém gostar desse mapa Esse daqui é o pior mapa do mundo Tu coloca eu jogando PVP E esse mapa do lado, mano Esse é o pior É a pior coisa Na verdade, sou eu jogando PVP Mas tudo bem Vocês entendem Olha, não fala que eu sou ruim no PVP não Se eu não vou na tua casa te pegar Meu querido Não fala esse tipo de coisa Esqueci de mudar o kit de novo agora Não Alguém, por favor, me chama de burro Aí nos comentários É rapidinho Não Pode chamar Pode chamar Chama 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 o bebê de burro Vai Chana neném Chana Chana neném O neném de burro aqui Vai Olha lá Olha o que que eu estou Que você vai fazer Ele vai fazer arte Vai fazer arte Eu não vou jogar mais Eu me recuso jogar Minecraft Enquanto eu ser ruim assim Então beleza, né? Meu canal vai ser do que agora, né? Não vai ser mais de Minecraft Vai ser só eu tentando jogar esse lixo de Sky Wars Meu Deus, mano Esse mapa aqui de novo, cara Esse mapa aqui de novo, cara Não, dessa vez eu vou fazer um negocinho direitinho Tá? Dessa vez eu vou fazer um negócio direitinho Eu odeio esse mapa aqui também Eu odeio Comecei a odiar só por causa daquilo ali Só por causa daquilo ali Não Eu odeio esse mapa aqui Já pode ir, já tá, meu querido Beleza Ah, isso Coloca Vai, dane-se Vai Vai Vai, dane-se Vai Vai Sai daqui Sai daqui Como é que esse maluco aqui quase me matou Vem cá Me responde Como é que aquele felado é uma quenga Azul Azul A quenga é azul Azul Tu é uma quenguinha azul, beleza, meu querido? Ah, esse mapa aqui de novo, mano Eu odeio todos esses mapas, velho Não gosto Por favor Rapaz, só faz um mapinha Novinho aí que tá 10, mano Vamos lá Vamos colocar o kit que eu gosto, tá? Ó Essa daqui a gente vai ter que ganhar A gente vai ficar sério A gente vai ser um jogador de PVP agora Preste atenção Eu vou ser um jogador de PVP Tá? Então, beleza Vamos focar Vamos focar Vamos focar Vamos focar, beleza? Vamos focar Então Tá? Eu sou o Stux focado agora Sou o Stux focado Eu sou... Ai Doeu, machucou o bebê Machucou o bebê, hein, Fela Só for o Voente depois, hein? Machucou o bebê, cara Não gostei disso Tá vindo, ó Olha que fila da mão Que isso? Hã? Que isso? Hã? Hã? Vocês viram aquilo ali? Que engraçadinho ele? Vocês viram, galera? Vocês viram? É, era pra ser um bichinho engraçadinho aquilo ali Mas parece que morreu, né, bebê? Ai, parece que morreu, né, bebêzinho? Ah, lixo Olha só Eu adoro vir na Ilha dos outros Que a gente encontra cada coisa gostosa na Ilha dos outros, mano Que a gente fica até de negócio duro, mano Aqui, ó Só vai, mano Parece que eu nem tô correndo, né? Acho que eu vou colocar esse pilho aqui O que vocês acham? Acho que eu vou morrer, isso sim, né? Ah, os caras tão explodindo fist, mano Os caras tão explodindo fist Pensa que isso daqui é o que? PVP? Pensa que isso daqui é o que? HG? Tá pensando que é HG isso aqui? Por que esse cara tá indo pra cá? Hã? Por que esse cara tá indo pra cá? Hã? Hã? Vou jogar ele lá na casa do caramba Vou jogar ele lá na casa do caramba Não, 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 não Me solta Não chega perto de mim, não Não chega perto de mim, não Não chega perto de mim, não Não chega perto de mim Filha da... Mano, eu não vou jogar mais Sky Wars Eu não vou Porque eu ainda jogo essa merda, velho Porque eu me... Tô sem ar? Tô sem ar? Eu vou morrer aqui Eu vou... Dane-se Muito obrigado por ter assistido até agora E tchau Vazei Não quero mais esse jogo na minha vida Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti